Esse aqui então é um siena, esse daqui para remover o encosto é um pouquinho diferente dos outros, os outros tem um pininho aqui que você aperta aqui, puxa isso aqui, sai inteiro. O siena você tem que colocar a mão aqui e puxar essa parte aqui embaixo, está vendo que ele desencaixa a moldura aqui e aí você tem as travinhas aqui que você consegue remover. Tá vendo, tem as travinhas aqui que você consegue tirar ela para fora aqui para puxar isso daqui para cima, então aqui ó, pode ser com alicate, uma chavinha de fenda, eu vou posicionar bem aqui na travinha e puxar o grampinho para fora, que faz a trava, está vendo? Eu tirando ele aqui ó, já fiz do outro lado também ó, já tirei ele daqui e aí eu consigo... Ó, o grampinho está ali, eu já tirei ali, agora eu só preciso soltar, ó, está vendo? Já saiu aqui o apoio, porque na hora de a gente pôr a capa, a capa ela vai encaixar, a gente vai ter que fazer uns furinhos aqui para poder encaixar a capa aqui. Os grampinhos ó, são assim, é isso aqui, são dois grampinhos desses daqui que a gente coloca lá depois. Bom, agora aqui na parte traseira, primeira coisa ó, remover o encosto. Então o encosto aqui ó, a gente levanta, ele vai ter ó, esse pininho aqui ó, está vendo? Que você aperta aqui dos dois lados. Então o que que tem que fazer? Tem que apertar os dois juntos, esse e esse, e subir o encosto. Então eu parei o vídeo aqui para poder apertar os dois, já apertei esses dois aqui, está vendo? Você aperta isso aqui para trás, já apertei os dois e o encosto já está saindo aqui ó, está vendo? O encosto já está aqui na mão. E para colocar o encosto ó, é só vir aqui, posiciona ele nos dois buraquinhos ali ó, que já tem, e vem baixando ele. Pronto ó, encosto colocado. É isso aí, valeu!